A Antena 10 preparou suas colaboradoras, para suas colaboradoras, um café da manhã, cheio de animação e emoção. Quem abrilhantou o evento foi a cantora Aline Conrado. Vamos acompanhar? Mostra aí, por favor, vai. Ser mãe é experimentar o amor mais puro, aquele que acolhe sem medidas. Por isso, em comemoração à data especial do Dia das Mães, a TV Antena 10 presenteou as colaboradoras com um momento único de confraternização. Um café da manhã elaborado com carinho e teve muita animação. A equipe de marketing pensou em toda uma estratégia para que as mães da TV Antena 10 estivessem juntas nesse momento. E também as nossas clientes aqui da TV. A gente preparou um mimo muito especial para enviar para elas. E tinham dois anos que nós não nos reuníamos, não podíamos nos abraçar, confraternizar. Então, esse Dia das Mães para a TV Antena 10 está sendo muito especial. O evento também garantiu lembranças especiais aos parceiros da TV Antena 10, pelo compromisso diário com o jornalismo de excelência da emissora. Tudo isso, abrilhantado pela voz da cantora Aline Conrado, que tem repercussão nacional e trouxe um repertório para a Lato Especial. O Dia das Mães é muito importante. Eu não sou mãe, mas é importante porque eu tenho três mães, eu sou apaixonada pelas três. E é muito bom você ter com quem contar a nossa mãe, a nossa melhor amiga. Então, é uma data mais que especial. Participei em 2018 do programa The Voice Kids e também fiz algumas participações em músicas autorais com alguns artistas daqui do Brasil, Dom Lopes, Moleque Sem Vergonha e Arachê. E ultimamente fui para Fortaleza gravar uma música no estúdio do Wesley Safadão. As mamães da emissora se emocionaram e agradeceram a atenção e carinho da TV Antena 10. Estou muito feliz por essa homenagem que a TV Antena 10 está dando para todas as mães. É um momento só de gratidão, porque ser mãe é a coisa mais linda do mundo, é a coisa mais plena, é o amor mais lindo. Estou muito realizada com esse dia que a imprensa proporcionou para a gente. E assim, eu amo ser mãe, sou mãe de dois, mãe de um casal, então TV Antena 10, muita gratidão. Ser mãe é um papel muito importante na nossa vida. E sendo presenteada dessa forma fica melhor ainda. Com certeza, bem melhor. Eu consigo dizer que a TV Antena 10 e a minha família e ter esse momento especial que é a Dia das Mães, que é um momento importante para mim, é muito gratificante. A correria do dia a dia, do jornalismo, de estar em busca de informação. E hoje ter esse momento aqui, mesmo que bem pouquinho, mas muito prazeroso aqui com meus colegas de trabalho, está sendo muito especial. Então agradeço muito a TV Antena 10 por esse momento, por estar aqui hoje dividindo esse amor de mãe, que é ser mãe. Então é muito prazeroso, estou muito feliz, muito contente. A TV Antena 10 felicita todas as mamães. É que hoje a notícia é você e a repercussão é o amor de mãe que supera limites. Um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você, desde amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança, e a gente brinca na nossa velha infância. Seus olhos mil clarão.